Hoje é dia de dossiê. Aquele dossiê, sabe, que eu falo assim no começo do vídeo, compartilha. Daquele jeito, pessoal. Hoje, enfim, iremos falar sobre a Empiricus. A Empiricus soltou notícias ao longo do dia falando que Sérgio Moro tinha sido demitido. Se você não viu, é porque talvez você não saiba que o Antagonista e a Cruzoé são da Empiricus. E finalmente chegamos no momento. A gente vai ter que falar desse pessoal. Então, garanto pra vocês que vai valer a pena. Tem muita coisa pra gente falar. A gente vai acabar falando do Dória, vamos acabar falando dos globalistas. A gente vai acabar falando de Jorge Soros, acredite se quiser, e não é teoria da conspiração. A coisa é muito mais complicada e eu acho que esse dossiê veio na hora certa, porque as coisas que aconteceram nas últimas horas vão deixar muito claro a atuação de várias pessoas. Então, vamos começar aqui. E, antes de tudo, eu peguei o material de algumas pessoas. Como eu tentei compactar as imagens, porque senão ia ficar meio complicado se eu colocasse os tweeters, muitos materiais eu consegui através dessas quatro pessoas. O Ebert Passos Neto, a Cássia, que sempre tá aqui, a Ana Cecília, a tia Ana e o tio Ami Lima. Então, mando aí um salve a todos e vamos começar aqui. Valeu, galera, pelo material que vocês mandaram. Ajudou demais. E aí, pessoal, nosso dossiê começa aqui, né? A Empiricus, que tentam ser os lobos da Wall Street brasileira, a Oscar Freire. Esse pessoal, quer porque quer, é uma pessoa que gosta de ganhar dinheiro. Eles ganham dinheiro com especulação. E hoje, o assunto do dia, quer dizer de onde não, de ontem, foi a demissão de Sérgio Moro. Sérgio Moro e Bolsonaro agora estão brigados mais uma vez. E aí, pessoal, o gatilho do dia, que sabe que chegou assim no patamar do absurdo, foi esse gráfico aqui. A partir do momento que eu recebi esse gráfico, eu falei, cara, não dá mais. Olhem só esse gráfico, grave os horários e a gente vai começar a puxar o nosso fio da meada. Esse gráfico aqui mostra o comportamento da Bovespa ao longo do dia. E como vocês podem ver aqui, a primeira mãozinha, que está aqui basicamente às 14h34, 14h35 mais ou menos, é a hora exata do boato da demissão de Sérgio Moro. Veja, assim que saiu o boato, gente, olha o comportamento da Bolsa. Caiu e depois subiu de novo, voltando para o mesmo patamar. E você sabe, né? Quando cai, pessoas perdem. Mas quando está em baixa, você pode comprar ações, revender na alta de novo e ganhar um baita do dinheiro. E eu acho que tem uma frase assim que eu até falei no Twitter, que nada melhor quando o culpado se explica como ele é culpado. E aí, pessoal, olhem só, né? O Politis, o site aqui de notícias, ele fala assim, ó. Em menos de uma hora, os sites O Antagonista e Cruzoé publicaram 14 supostas notícias em tons negativos sobre Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro. Confira o compilado exclusivo com a linha do tempo. Vocês estão vendo aqui as notícias, tem uns horários. Se quiser, vai lá no site deles, mas só coloquei aqui as notícias do Antagonista. Bolsonaro abandona a Lava Jato. Valeixo é a Corona Jato. Bolsonaro sabotou o prédio Sérgio Moro. Por que Bolsonaro quer tirar Valeixo agora? O Congresso também não quer Valeixo. Em reunião com diretores, Valeixo saiu sobre a substituição pela primeira vez. Moro condicionou permanência à indicação de substituto. Várias e várias notícias do Antagonista. A Cruzoé não podia ficar de trás, também do grupo da Empiricus, e vem. Urgente. Sérgio Moro pede demissão. Planalto tenta demovê-lo da ideia. A assessoria de Moro diz que não confirma pedido demissão. Moro mantém reunião com deputados da bancada da segurança e diz que fica, sabe? Tentando criar o caos no país. E, gente, não é a primeira vez que Sérgio Moro meio que é demitido. Aqui são algumas matérias que já apareceram em vídeos anteriores, basicamente, ao longo do ano passado, onde Sérgio Moro tinha sido demitido. Vocês podem ver aqui, ó. Então, é aquela velha narrativa de quem? Do Antagonista. Mas aí, pessoal. Vamos olhar, então, um pouquinho sobre o Antagonista. Muita gente conhece a grande parte dos jornalistas, que, pelo menos, é o que eles se autoclassificam, né? Mas, hoje em dia, na verdade, jornalismo é um adjetivo que eu não gostaria de ser chamado. Eu não gostaria de ser chamado de jornalista. Por favor, não façam isso. E os mais famosos, que muitas pessoas conhecem, é quem? É o Diogo Mainardi. E temos o Mário Sabino Filho, que, basicamente, são as pessoas que estão aí à frente, né? São, basicamente, sócios proprietários. Só que, quando você, pelo menos, pensa na internet sobre o Antagonista, que ele traz aqui o Maré, a Clausum Publicações, o CNPJ, vocês percebem que quem também é dono é a Empiricus, através do Caio César de Arruda Mesquita. Basicamente, é um dos fundadores da Empiricus. Junto com esse pessoal, hoje em dia, o noticiado é que a Empiricus detém cerca de 50% do site Antagonista. E os outros 50% estariam divididos entre o Sabino e o Diogo Mainardi. E aí, galera, vamos começar a falar um pouquinho da Empiricus em si, né? Coloquei aqui uma foto aqui do passado. Muitas pessoas devem ter assistido esse filme, Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme, com o Gordon Gekko. Um filme clássico aí, quem nunca assistiu, assista. Então, vamos começar falando da Empiricus, pra falar de um ex-sócio. Porque minha avó dizia que com quem porcos anda, farelo come. E eu peguei essa matéria aqui, exatamente porque é o do Antagonista, que vocês vão fazer assim, que vai fazer um certo sentido. Poderia pegar uma matéria que fosse menos parcial, por exemplo, da exame, alguma coisa. O que é óbvio, o Antagonista vai tentar passar panos quentes para Empiricus. Mas olhem só. Marcos Eduardo Elias é preso nos Estados Unidos, acusado de roubar 750 mil dólares. A justiça de Nova York anunciou, no último dia 28, a prisão provisória do brasileiro Marcos Eduardo Elias extraditado da Suíça. Ele fala que ele é acusado de ter roubado mais de 70 mil dólares de um banco americano baseado em Manhattan, através de um esquema que envolveu uma empresa de fachada no Panamá e uma conta bancária em Luxemburgo. Marcos Eduardo Elias usou identidades falsas para dar o golpe de que é acusado. Aí fala, né, que o Elias, lá embaixo, que ele vai falar. Foi sócio da Empiricus, na verdade, foi um dos fundadores, de onde saiu em lentígio, antes de a publicadora de relatórios financeiros se tornar sócia deste site. Não, foi antes de serem sócios, mas tudo bem, tudo bem. E olhem só, o engraçado que eu vou ter essa matéria é a última frase. É impressionante como os Estados Unidos ferem o Estado de Direito. Peraí, feriu o Estado de Direito porque os Estados Unidos foram buscar o cara na Suíça? Por ele ter usado identidades falsas e ter roubado 750 mil dólares? Quer dizer que as fronteiras e a distância entre países é mais importante do que prender um criminoso? Essa é a mentalidade do antagonista. Mas, enfim, né, vamos continuar. Falando aqui um pouquinho da Empiricus, o próprio Caio Mesquita, um dos donos, fala, quem está por trás da Empiricus? E ele fala, nessa matéria, que, mais recentemente, aproximadamente, ainda mais, o antagonista do modelo de negócio das outras empresas do grupo, lançando sua publicação paga, a revista digital Cruzoé, que é sucesso editorial e comercial absoluto. Na verdade, ele está falando aqui que, agora, a Empiricus também lança a Cruzoé. Que, tipo assim, ele já tinha um antagonista, agora estão lançando a Cruzoé. Aquela revista agora é paga, recorde de venda e por aí vai. E aí ele fala também que, né, quem está por trás da Empiricus é a Acta Holding, que representa a união das nossas empresas publicadoras. O que as une, além dos sócios em comum, é o comprometimento com a defesa de livre iniciativa e da autonomia do indivíduo por meio da difusão das melhores ideias de investimento, economia, política e saúde. Então, se vocês forem olhar todas as revistas e publicações que a Acta Holding possui, cara, eles têm um leque de muita coisa que pode influenciar diversos setores da sociedade. Então, vocês podem ver que o Caio Mesquita, o senhor da Empiricus e presidente da Acta Holding, grupo que engloba a lenda Empiricus, empresas como a Jolive, Inversa, Antagonista, Seu Dinheiro, Money Times, entre outras. E aí, a Cruzoé, que eles acabaram de soltar há um tempo, tem uma reportagem aqui do Mário Sabino que até revela um pouco até sobre a venda do Antagonista para Empiricus. Ele fala, Quando o Diogo e eu começamos o Antagonista, três anos e cinco meses atrás, o sucesso de audiência veio rápido, mas quase fechamos o site porque não tínhamos como sustentá-lo. Gente, isso aqui eu tive que gravar. Como que eles não conseguem sustentar um site que você deve pagar por ano, sei lá, R$50, R$100 de hospedagem? Sabe, porque você ganha dinheiro através de cliques. Sabe, assim, você não precisa fechar. Você podia deixar pelo menos aberto. Se ele não tivesse a palavra fechamento, sabe, quase fechamos, eu até entenderia. Tipo assim, abandonar, assim, não vou mais colocar conteúdo que eu estou ocupado, tenho que trabalhar, mas precisar fechar. Então fica assim um apelo um pouco emocional, né? E aí ele continua. A sociedade com a Empiricus, aquela que é a empresa que os nossos detratores pateticamente dizem que especula com as notícias que publicamos, é só mera coincidência. A Bolsa de Valores cai, sabe, através das notícias do Antagonista Cruzoé, mas a Empiricus, elas não estão, sabe, eles não estão especulando. Mas enfim, eles dizem, né, que essa venda nos rendeu estrutura e planejamento, mas não a uma montanha, quer dizer, a Antagonista diz que nos rendeu estrutura e planejamento, mas não a montanha de dinheiro, ao contrário do que espalham os suspeitos de sempre. Pelo menos a Exame afirmou que o Antagonista, né, embolsou aí nessa venda 5 milhões de reais. E olha aqui o engraçado. Como informamos na ocasião, passamos a ganhar uma pequena quantia por e-mail captado para a base deles. E se o e-mail for convertido em venda de relatório financeiro, uma porcentagem em cima do preço do relatório. Então tá mostrando que realmente se o Antagonista faz com que algum dos leitores, né, assinem, comprem, sei lá, instruções astrológicas sobre o mercado financeiro da Empiricus, eles também ganham dinheiro através dessa forma. Então eu acho muito suspeito, sabe, eles só ganham dessa forma, até porque 50% da empresa é da Empiricus, então tá bom, né, mas isso é o que eles falam. E aí já falando da Cruzoé, vocês devem lembrar quem é a Cruzoé, né, a Cruzoé, temos aí, né, um grande jornalista, escritor, que é o Felipe Moura Brasil, que ele publicou na Cruzoé, auxiliado pelo Luciano Ayam, aquela matéria dos blogueiros de caixar que acabou servindo de base para a CPM da Fake News, que tá caçando todos os cidadãos de bem do país que apoiam Jair Messias Bolsonaro. E aí, pra lembrar também, Luciano Ayam agora direto vem fazendo lives com a Madalene Laxon e algumas vezes com o Lobão e o Alexandre Frota, o Luciano Ayam, que também é basicamente sim um membro, é como se fosse um Power Ranger, você já assistiu o Power Ranger, tinha aquele Power Ranger prata, que ele não, tipo assim, tinha um grupinho dos 5 Power Rangers, tinha um Power Ranger prata, o Power Ranger verde, que tinha episódio que ele participava, tinha episódio que ele não participava, mas assim, mas ele é dos Power Rangers também, ele é da MBL. E aí, só pra lembrar aqui, um tweet antigo da Empiricus, aqui é do Facebook, que fala, o antagonista da boas-vindas a Felipe Moura Brasil, né? Então, vocês estão vendo. Chega aí, já na época que a Empiricus, antagonistas, já estava aí unha e carne. A Madalene Lasso também, estava aí nas últimas horas com o Luciano Ayam, que a gente acabou de falar, junto com o Fábio Panuzio, aquele lá da Band, que é esquerda pra valer, estava com o Pavinato, aquele advogado da MBL, mas também assim, é, não é da MBL, ele diz as vezes que é, que não é, que nunca se sabe, mas, cara, está envolvido com a MBL até o último fio do bigode dele. E aí, olhem o título da live, Live de Quinta, Entrevista com Ângelo Coronel, Presidente da CPMI das Fake News. Fake News essa, que acabei de mostrar pra vocês, que foi o Ayam, que forneceu o material para o Felipe Moura Brasil, e ele também forneceu aquele material das perguntas, para o Alexandre Frotto usar, para o deputado do PT usar, para a Joyce Halseman usar, inclusive o General Santos Cruz. Quem quiser saber mais, pesquisa aqui no canal, tem uma playlist chamada Dossiers, tem um vídeo chamado Dossiers Hidras, assistam eles, que tem lá, tintim por tintim, provando essa conexão toda. E eu não estou trazendo essa live aqui, essas informações do Ayam, da Madalene Lasco, e dos outros à toa. Gravem por hora só, a Madalene Lasco, talvez a gente volte a falar disso pessoal, mas gravem aí, a Madalene. Mas vamos continuar. Outra coisa aqui, muito interessante, sabe, sobre a Empiricus, foi essa questão aqui, peraí, deixa eu dar aqui só uma pausa, voltei, foi mal, chegou a gente aqui em casa, então, uma coisa aqui, dessa questão da Empiricus, que todo mundo ficou sabendo da empresa, foi o caso da Bettina, quem não lembra da Bettina? A menina que com mil reais, virou milionária. Então vejam só, o que aconteceu, por causa da Bettina. Empiricus fecha acordo de 4,5 milhões com a CVM para encerrar processos. Saiu caro, a Bettina, saiu. O termo de compromisso foi proposto pela própria Empiricus, que se apresentava ao mercado como uma publicadora de conteúdo, e não como uma empresa de análise, e era suspeita de fazer análises de investimentos sem autorização. A empresa chegou a ser divertida pelo Conar e multada pelo Procon de São Paulo por publicidade enganosa após polêmica do vídeo com a funcionária Bettina, que viralizou na internet. E por que a gente vai falar disso? Que isso é interessante. Olhem só. Continuar aqui. Dê, faça o slide. Olhem essa matéria aqui do antagonista. Empiricus assina termo com a CVM e aceita a regulação. Dessa matéria, tem um parágrafo que tem uma coisa aqui que eu acho interessante, que é o que eles estão falando, que eles fizeram lá um acordo com a CVM para ajeitar as coisas dele. Ele fala assim, a Empiricus aponta que um ofício circular divulgado pela CVM no ano passado deu clareza sobre quais restrições se aplicam às peças publicitárias divulgadas pelos regulados da autarquia. Estou falando aí o que podia e o que não podia. Mas o engraçado é essa parte aqui. Nós já vínhamos fazendo ajustes em nosso marketing e analisando as novas diretrizes manifestamos a autarquia nosso desejo de resolver a questão. Então, nós estávamos fazendo ajustes. Mas que ajustes será que seriam esses? O que esse pessoal vinha tanto ajustando? Na matéria aqui da Exame, vocês podem ver aqui o que está por trás do impressionante crescimento da Empiricus. Crescimento impressionante. E aí, olhem só esse parágrafo. A companhia mudou seu objeto social em março deste ano de Empiricus Consultoria e Negócios para Empiricus Research Publicações. Segundo o Exame Apurou, a mudança vai gerar uma economia fiscal. Além, olhem só, de uma possibilidade de utilizar a liberdade de expressão como argumento quando os relatórios ou os e-mails forem questionados em órgãos reguladores ou mesmo na justiça. A opinião de uma publicadora está amparada pela liberdade de expressão. Produzimos o conteúdo não vendemos os investimentos. Basicamente, eles estão querendo falar que é como se fosse uma notícia de uma empresa de jornalismo. Quase isso daí, basicamente, porque é assim que eles estão adaptando o marketing. Pessoal, é safo, né? Vai na letra da lei, que a gente pode fazer, que a gente não pode. E aí, vai juntando as peças. Vai juntando as peças. E aí, o que a gente está falando, né? O crescimento exponencial da Empiricus. E aqui, a gente volta de novo para o nosso gráfico de mais cedo, né? Duas horas depois, o mercado volta e você sabe, quem compra na baixa, vende na alta, ganha dinheiro. E olhem só. Um antagonista tinha uma matéria antiga, 2016. 2016. Aquele período do Dilma. Olhem só. O Brasil quebrou. Meu Deus, apocalipse. O Brasil chegou ao fim. Não tem mais jeito. Abre aspas. O Brasil está tecnicamente quebrado. É o alerta da Empiricus, patrocinadora deste site, em seu último relatório, o calote. Resultado. A próxima fase deste processo revelará o seu desfecho e vai afetar o que talvez seja o único pilar ainda inabalado. O sistema financeiro. Gente, 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 gente. O sistema financeiro abalado para o pessoal que vive de Bolsa de Valores não é tão ruim. É perigoso, porque é muito altos e baixos, mas quanto mais o mercado varia, mais esse pessoal consegue ganhar dinheiro. E por que eu digo isso e com base no quê? Aqui é na parte que o culpado começa a explicar assim, ó, eu sou culpado por causa disso. O site Empiricus, ele tem uma matéria chamada O Plano Marshall Temer. Olhem só. E eles dizem, Não possuo qualquer relação com o PMDB. Não votei, não voto e nem votarei nesse partido. Estou plenamente ciente das acusações de corrupção envolvendo seus membros e carrego um asco especial às figuras de Renan Calheiros e Eduardo Cunha. Beleza, tudo bem. E olhem só. Escrevo com viés pragmático, aquele negócio do positivismo. Somos técnicos. Esqueçam política. Olhem só. Estou interessado, única e exclusivamente, nas possibilidades de investimento de meus clientes. Ou seja, ele não liga para o país. Ele não liga o que está acontecendo. Ele liga para os clientes dele. Como bônus liberais, eles não ligam para nada. Apenas para o Deus Supremo chamado dinheiro. E gravem também isso. Assim como eu mandei gravar a Madalene, gravem essa questão. Eles são pragmáticos. Eles só ligam para o dinheiro. Gravem que vai fazer muito sentido brevemente. Olhem só. Continuando aqui, né? Eles falam assim, ó. Eles dão esse gráfico para vocês aqui. Eles mostram esse gráfico que o gráfico, sabe, aqui do Brasil ao longo dos anos, tivemos aqui basicamente, ó, essas quatro grandes, esses quatro grandes crescimentos. Esse daqui, esse daqui, esse daqui e esse último aqui, ó. Nesse daqui, esse crescimento aqui representou um aumento de 1.573%. é mais ou menos assim, ó. Se você tivesse 1 real e investisse 1 real, você ia ganhar aí, sei lá, 15 vezes mais. Basicamente isso daí. Você ia ganhar 15 reais. Bota aí 16 reais. Aqui, sei lá, para cada 1 real, você estaria ganhando aí mais ou menos uns 34 reais. Tá bom? Acho que o lucro aí tá bom, né? Tá bom. E olhem só. Eles explicam que todos esses crescimentos aqui absurdos, sabe, esses crescimentos todos, eles foram engatilhados por uma ruptura estrutural. Quando o sistema apresenta uma ruptura, um problema, nós temos essas grandes subidas, principalmente após algumas descidas, né? Lembre-se do que ele falou. Estou interessado nas possibilidades de investimento de meus clientes. Mas vamos continuar. A maior tendência de valorização da história da Bolsa Brasileira, em maior destaque no gráfico, se deu a partir da perspectiva de impeachment de Fernando Colla. Ó, um impeachment. É um ganho praticamente impossível de ser obtido em qualquer outro contexto e com qualquer outra categoria de aplicação, que somente foi permitido por se tratar de um processo histórico de ruptura política e econômica. E aí eu te pergunto, diante do Brasil atual, você acha que para empíricos, para os investidores, eles preferem um país de paz, que Bolsonaro governa, que nossas leis passam, ou você prefere um país que Moro, Moro preso amanhã, Moro foi demitido, Bolsonaro impeachment amanhã, amanhã o Congresso fecha. O que é melhor para esse pessoal? Uma ruptura política e econômica ou um país calmo e sereno? Vocês estão vendo o que eles mesmos estão falando. E olhem só o segundo parágrafo que eu trouxe para vocês. O segundo texto, né? Você não poderá simplesmente ignorar o que irá acontecer nos próximos dias. É algo que terá desdobramentos relevantes sobre o seu bolso e o de todos os brasileiros. Sim, estamos diante de uma oportunidade histórica. Há, vemos de aproveitá-la. Ele está falando da questão lá do Temer, por aí vai. E olhem só essa frase. Há uma máxima entre os investidores. Compre onde há protestos nas ruas. O que é que vem acontecendo no Brasil agora? Eu acho que as pessoas já estão começando para Brasília para se acampar, para realmente se engajar nessa luta aí, para a gente pedir um fora maia, que é o sentimento de todo brasileiro. Brasileiros estão tomando as ruas ao redor do país todo para pedir para voltar a trabalhar. E o Empiricus diz compre onde há protestos nas ruas. Coincidências, amigos? Eu não sei. Então, falando em protestos de rua, vocês já devem ter ouvido falar do Vem Pra Rua. O movimento, sabe, de protestos e por aí vai. Quem é um dos fundadores, como você pode ver aqui, é o cofundador do Vem Pra Rua, é o Rogério Shecker. O Rogério Shecker é... Quer dizer, é não, né? Ele foi candidato do Novo, pré-candidato aqui ao governo de São Paulo. Ó quem é. Não é qualquer um, né? Realmente é alguém da cúpula do Novo. E o movimento Vem Pra Rua já tinha soltado antes para esse tweet aqui, clássico, eu trouxe várias vezes, juiz de garantia. Bolsonaro ignorou Mouro e fechou com Freixo. Para quem já viu até aquele vídeo de Ciro Gomes explicando o papel de Rodrigo Maia, que é escolher as pessoas certas, para as relatorias, para a presidência de comissões, ele diz que o próprio Ciro Gomes diz, o nome de Freixo não é aleatório, a gente colocou Freixo no pacote anticrime para a gente conseguir melar com tudo. Então, mas o pessoal que coloca como é Bolsonaro, né? O Rogério Checa também já atacou a ministra Damares no passado, falando assim, há algo de ser feito no caso da ministra Damares, seja pelas declarações que misturam religião com política, pela falta de reconhecimento do aborto como questão de saúde pública, não, aborto não é saúde pública, aborto é morte de crianças, me perdoe, pela ausência de experiência e gestão ou pela representatividade entre mulheres. Para isso, Damares não representa as mulheres, é um absurdo. Mas por que eu estou falando do Rogério Checa? Por que, gente? Por causa disso daqui. A Cássia, esse aqui eu trouxe para colocar no contexto, ela diz, já falei do Rogério Checa aqui no Twitter, ele é cofundador do Vem Pra Rua e agora ele trabalha para a Empiricus, sócia do antagonista, está tudo nas mã... está tudo tão na cara. aqui está o link como será o 2020 da Empiricus, que tem um link e você abre esse link, tem esse daqui, ó. Caro leitor, prezando sempre em trazer o melhor conteúdo para os nossos assinantes, é com entusiasmo que convido você para conhecer a série 2020, o melhor ano da sua vida, produzido por Rogério Checa. Então, mais um funcionáriozinho aí, prezando sempre em frente, querido... Ah, meu Deus. O pessoal aí, o pessoal da nova esquerda, você tenta fugir desse pessoal, mas eles acabam chegando. E aí, continuando aqui, a gente falou do Rogério Checa do novo, vamos falar de João Amoedo. Na reportagem aqui do próprio SIDA Empiricus, Você, Seu Dinheiro e as Eleições, do Felipe Miranda, um aí dos cabeções aí, um dos caras da liderança da Empiricus, ele fala lá, diversas coisas nessa matéria, e aí, nesse parágrafo aqui, que é o ponto 3, que ele quer falar algumas coisas, fazer algumas afirmações, ele diz, né, Alckmin não mostrou reação ainda, portanto, está fora do segundo turno, ele está fazendo a sua análise das eleições, e o engraçado é o final. Ah, pela enésima vez, meu voto é do João Amoedo. Ele está fazendo a sua análise, falando de vários presidentes, candidatos e por aí vai, e ele diz, o meu voto é do João Amoedo. Então, vocês veem aí, qual é a opinião dos grandes diretores, CEOs, donos, fundadores e por aí vai, do pessoal da Empiricus, né? Mas vamos continuar. Olhem mais uma matéria aqui do Antagonista. Uma esquerda para valer, que não fica dando dinheiro para rico. Por que eu trouxe essa matéria? Falando da esquerda, dinheiro para rico. Essa matéria, em um dos parágrafos, fala sobre Arminio Fraga. Diz que Arminio Fraga faz parte do conselho executivo do Agora, que prepara a candidatura de Luciano Huck. Vocês sabem o que é o Agora? O Agora é o Agora Companies. Sabe de onde é isso daqui? O Agora Companies, como diz aqui, é o pronunciamento oficial da Empiricus, que o Empiricus é uma empresa associada à Agora. Ou seja, o Agora, o Agora, tem o Arminio Fraga como alguém do conselho executivo. E esse cara está preparando a candidatura de Luciano Huck. Faz sentido? Começa a juntar os pontos. Empiricus, você vai aqui, agora Companies, Empiricus, Olha o pessoal, Nova Esquerda, Luciano Huck, New Left, vamos ver. Falando do Luciano Huck, Matriz já está sendo no passado, falando desse movimento mais New Left globalista. Renova BR é a alternativa globalista que uniu Rede Novo Livres e Pessoal na mesma barca. Vocês sabem que o Novo tem metade dos deputados do Renova BR, os deputados atuais que estão empoçados, metade dos 16 que ganharam as eleições metade oito são do Novo. Paulo Ganhimi, Vinícius Poit, Tiago Mitralde, Lucas Gonzalez, Daniel José, mais outros lá, não vou lembrar o nome todo de cabeça. E aí você vê aqui, alunos do Renova BR de Luciano Huck, olhem só, fazem coro de Lula Livre na formatura de lideranças políticas. Na formatura do Renova BR, alunos puxam coro de Lula Livre. E aí, na segunda folha de São Paulo, a torcida surpreendeu. O movimento é patrocinado por personalidade de perfil liberal como Luciano Huck. E sobre essa questão do Renova BR, o Carlos Jodi diz que Jorge Paulo Leman, figura por trás de movimentos como Todos pela Educação e Renova BR, prevê Tabata Amaral como uma de suas bolsistas de seu movimento de renovação a serem aptas a assumir a presidência um dia. Jorge Soros, brasileiro e suas marionetes. E olhem só, né? Falando do Leman, falando do Leman, olhem só isso daqui. Leman Empiricus, uma combinação improvável, mas bilionária. Paulo Leman, filho, né? O filho de... quer dizer, Paulo Leman, o filho de Jorge Paulo Leman é sócio da Vitro, gestora que está umbilicalmente ligada à casa de análise de investimentos de Felipe Miranda. saiba como essa parceria foi fundamental na captação de 2,6 bilhões. Matéria lá que traz aqui do Jovem Pan, Nelfeed. E um parágrafo que é o mais interessante. Quer dizer, dois parágrafos. É mesmo uma parceria improvável, mas falando por mim, estamos felizes e satisfeitos, diz Miranda ao Nelfeed. É uma honra de estar junto com a família Leman. O Miranda que é da Empiricus. Vocês viram aí nos slides anteriores, o cara que falou que volta a moeda pela enésima vez que ele volta a moeda. E olhem só, no mercado, comenta-se que a parceria sinaliza a quebra do modelo de uma casa de análise independente. Se a Vitre replica a carteira da Empiricus, isso caracteriza o que no mercado chamamos de barriga de aluguel. A Empiricus atuaria como uma gestora sem ser uma gestora e isso não é permitido pela lei, disse ao Nelfeed um conhecido gestor. Estão vendo aí como esse pessoal gosta de fazer algumas negociaçõezinhas, né? E aí, falando do lema, falando do Luciano Huck, só para pegar o vínculo lá e com essas conexões com o Empiricus, aquela coisa que o Jordi falou, né? Que o lema prevê Tabata como presidente da república. Lema, que é parceiro da fundação RAPS, que, para quem não sabe, um dos políticos que é ligado ao RAPS é o senador Randolph Rodrigues. E por que tudo isso? Porque Randolph Rodrigues, junto com Paulo Artung, se juntam para que? Paulo Artung, conselheiro articulador de uma possível candidatura presidencial de Luciano Huck, almoçou com o senador Randolph Rodrigues em São Paulo nesta sexta-feira. Que mundo pequeno, né? Arminio Fraga, que está ali acertando ali as coisas para Huck, que ele está na agora, que basicamente agora é dona da Empiricus, mais ou menos assim a relação. E aí, a Empiricus tem uma relação com o lema, que o lema é do Renova BR, que o Renova BR é amigo do RAPS, que, na verdade, o Paulo Artung é do Renova BR e o Randolph Rodrigues é do RAPS. Então, o Artung é ligado tanto ao Artung quanto ao Randolph Rodrigues. Indiretamente, mas ligado. Estão vendo aí. Então, vai colocando as coisas juntas. E aí, vocês conseguem ver, só coloquei aqui, aqui a coisa já pica para você em várias coisas, só para falar que o Artung, ele já foi comunista do passado, comunista mesmo. Ele foi leto governador pelo Partido Socialista Brasileiro, lá no Espírito Santo. E tem uma coisinha, já falei algumas vezes, que é interessante de ver, é um vídeo, que ex-executivo do Odebrecht detalhe encontros pessoais com o Paulo Artung. Eu não queria me encontrar com o executivo do Odebrecht, normalmente não sai coisa boa. E aí, pessoal, falando em políticos, falando aí, já que está falando aí, em questão de candidaturas e por aí vai, temos aqui, Dória Presidente. E a Empiricus diz, o que a onda João Dória representaria para o seu bolso? Tivemos acesso ao plano que pode multiplicar o seu patrimônio. O que acontecerá nas eleições de 2018? Nossa! E olhem só, né? Você pergunta se é Empiricus, será que Empiricus tem alguma relação com o João Dória? E olhem só, palestra de João Dória nos 10 anos da Empiricus. João Dória estava lá, acredite se quiser, estava palestrando, que é do site oficial do governo de São Paulo, gente, o governador foi lá para dar os parabéns. Tem aqui a matéria da Exame, líderes e empresários celebram 10 anos dos sócios da Empiricus. Olha aqui, Joãozinho, Henrique Meirelles, só gente, High Society. E aqui diz, né, nada contra quem nasceu herdeiro, mas eu não nasci. Olha pra isso, Dória, meu Deus, Dória é um cara que veio lá de baixo, morava no morro, comia pasto da feira, cara, cara demais, o cara não é um herdeiro. Dória, tá louco, ralou muito na vida. Mas ele diz, né, mas eu não nasci e os sócios da Empiricus também não. Começaram do zero e conquistaram tudo que conquistaram por esforço, afirmou Dória. Ele estava acompanhado do secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles. E aí, quando você acha que é pouco, olhem só, 2017, mais um passo para mudarmos a educação financeira e a cultura de investimentos no Brasil. Obrigado pela oportunidade, prefeito João Dória. Então, o prefeito João Dória convidou o Caio para as suas palavras, né, lá na coisa. Eu tenho até aqui só para provar que é ele mesmo, mas não vou botar o vídeo, não, se vocês quiserem. Tá aí o tweet, pega esse texto aqui, coloca no Twitter, você vai cair aqui, você pode assistir esse vídeo. Olhem só, há Empiricus também aqui, né. Já assistiu o Castelo Ratibum? Lava uma mão, lava outra. 30 de março, ele tá aqui, Dória tá dando oportunidade para ele. Aí, no dia 11 de abril, 12 dias depois, olha e vem, o prefeito de São Paulo. João Dória é o convidado do programa Roda Viva hoje às 20h15. João Dória, Roda Viva, faz não aquela propaganda, não é meu prefeito, acelera São Paulo e por aí vai, sabe? Ganhou uma oportunidadezinha aqui, agora aqui é a hora de retribuir. E aí, galera, você lembra que eu falei lá no início, eu falei que ela grava aí o nome da Madalene Laxo, olhem só, PEC do Teto por nosso estrategista-chefe, Felipe Miranda, gravado especialmente para a Madalene Laxo e seu radioatividade da Jovem Pan. Jovem Pan também é uma empresa extremamente ligada à do Dória, né? E a Madalene, que tá lá ligada com o pessoal da CPMI, né? Fazendo live juntos, com o Luciano Ayans, pessoal, estranhíssimo. Olhem só também, obra de Madalene Laxo na radioatividade Jovem Pan, gambiarra internacional de Lula desmascarada. Lembrando que a Madalene já foi até do Antagonista no passado, né? Vocês devem saber disso. E olhem só, João Dória está em viagem aos Emirados Árabes Unidos. Daqui a pouco, porém, ele estará com Madalene Laxo na TV Antagonista. Não percam, eu acabei de falar. E aí, aqui, mostrando nosso gestor. Dória é um gestor demais. E o Empiricus aqui, olhem só, abrimos as portas para uma minissérie exclusiva escrita por Kim Kataguiri do MBL Lee. MBL, né? Receba aqui. Kim Kataguiri. E aí, agora, faz sentido. Madalene Laxo está envolvida com Empiricus, e a Madalene está envolvida com a Ian, que tem envolvimento com a Cruzo Época, a de Flip Mora Brasil, da reportagem, CPM das fake news, e a Empiricus aqui fazendo minissérie escrita. Quem, meu Deus? Kim Kataguiri agora virou o quê? Roteirista de minissérie? Meu Deus do céu, cara. Vocês estão vendo, gente? Vocês vão botando assim, e vão falar, rapaz, mas que engraçado, né? Só tem amiguinho, só todo mundo assim andando junto e misturado. E aí, só para reforçar mais uma vez, né? A Madalene Laxo, Luciana Ian, olha o Ianzinho aqui com o Arthur Moledo do Val, uma matéria que eu já trouxe aqui no dossiê número 59. Dono de página fake, de fake news sobre Marielle, é sócio de dirigente da MBL. Consultor de informática administrativa, a página ceticismo político com o nome falso de Luciana Ian. E diz, né, que o Ian tem uma empresa que essa empresa informou aos órgãos oficiais que atua no segmento de tecnologia da informação. Até 5 de março deste ano, o sócio de Afonso era Rafael Rizzo. E Rafael Rizzo, para quem não sabe, é coordenador de comunicação do MBL. E aí, galera, tem método? Esse pessoal, rapaz, é só gente bonita. Só gente bonita. E aí, galera, quando você acha que está tudo já no nível absurdo, você vê e dá para ficar pior. Você lembra do Jordi lá atrás, falando dos desses movimentos globalistas, até que fala de Jorge Soros? Olhem só o que o Filipinho, o Filipinho Miranda, aquele que fechou uma parceria com a família Lema, com o filho de Lema, ele traz esse artigo. Soros e as eleições. Ele diz, né? Se você entrou nesse texto esperando críticas a Jorge Soros por sua conexão com o Mídia Ninja, que você sabe, é um blog de extrema esquerda, por seu financiamento a posições de esquerda em geral ou por seus lucros supostamente impróprios no mercado financeiro a partir de sua atuação política, desculpe decepcioná-lo. Para ele, gente, nada disso importa. A única coisa que liberal se importa é com o dinheiro. Para mim, Soros transborda tudo isso. Escrevo sobre o filósofo Jorge Soros. Talvez não seja claro para todo mundo, mas o mega investidor passou a vida inteira atrás de respeito intelectual, aparentemente frustrado por não ter recebido de Karl Popper o devido reconhecimento. Antes das críticas, por favor, leia a brilhante biografia Jorge Soros definitivo. A mente criativa alheia já conseguiu afirmar que eu até mesmo recebo bola do Soros para falar bem dele. Caráter pode ser medido pela forma com que você trata as pessoas que não podem fazer nada por você. Ah, Jesus. Tem espíritos, rapaz, que passada de pano para Jorge Soros, né? Mas beleza. Olhem só essa daqui, ó. Só conspiração nossa, né? Só conspiração. Jorge Soros tem um recado para você. Agora o que é? É pombo correr? Os pombos correr Jorge Soros. As palavras são de Jorge Soros, já chamado de maior investidor de todos os tempos, maior gestor do mundo. Gestor do mundo, pelo amor de... Pera aí, né? E coisas parecidas. Com efeito, para mim, ele é o maior de todos. Sofisticado, intelectualizado, alheio à ditadura da racionalidade, intuitivo e para quase fazer chorar de emoção, este pobre redator. Treinado no ambiente da London School of Economics para a influência de Popper e Hayek. Touché. Ai... E aí você vai lá no Twitter da Empiricus, vai procurar algumas coisas sobre Jorge Soros. Olhem só se isso daqui não encaixa ao perfeito momento que nós vivemos agora. 2010, 4 de fevereiro. Empiricus. Soros adverte que se Estados Unidos e China não colaborarem para a criação de um sistema global, global, de regulação dos mercados, nada pode ser feito. Peraí, quer dizer, regulação global, é uma coisa assim, globalismo, rapaz, isso aqui não dá certo, Empiricus. Empiricus. Isso aqui não dá certo, Empiricus. 2015, além da Petrobras, Soros também desfez posições em Embraer e Tim, levando embora tudo o que tinha aplicado no Brasil. Quer dizer, fora das ONGs, que dá muito dinheiro. engraçado que a gente vê, né, Enéas, há anos e anos e anos atrás, tinha ido no Ratinho com a revista inglês que falava que ninguém no Brasil gostava de ler, assinar nem nada, falando que quem havia comprado na época a Vale do Rio Doce, nossa maior empresa de mineração, havia sido Senhor de Augi Soros e quem tinha ajudado era Fernando Henrique Cardoso. Mas enfim, olhe em outro tweet. Sua intuição pode te dar conselhos valiosos. Siga o exemplo de Jorge Soros e aprenda a ouvi-lo. Rapaz, esse pessoal realmente gosta de Jorge Soros. Mais uma. Jorge Soros é o protagonista da resenha com Rodolfo dessa semana. Junto com Maria Clara Sandrine, consultora de relacionamento, o CEO da Empiricus, discute o livro Soros de Robert Slatter. Mas é... É... Que onda, viu? E aí, pessoal, chegamos ao fim com essa imagem. Será que já não é hora, sabe? Pra Sérgio Moro, que como vocês podem ver aqui, ele é especialista em combate a crimes financeiros, lavagem de dinheiro e organização criminosa, pra fazer, não sei, uma visita, só pra tentar entender porque, como vocês já viram, a própria CVM já deu alguns problemas com o Empiricus, falando assim, cara, peraí. E vocês veem que inúmeras pessoas vêm fazendo críticas que o Empiricus tá tentando manipular o mercado, tentando criar um certo caos. Por quê? Pra lucrar, comprar o caos. Vocês viram o que ele disse, né? Ao amassamento de investidores, comprem quando existem pessoas protestando nas ruas. Então, eu convido aí o Sérgio Moro a refletir sobre o assunto. E eu também convido o Sérgio Moro, acho que ele não vai me assistir nem nada, mas pensem assim, gente, qual a proibição ou o motivo que levaria Sérgio Moro, sabe, a ser tão, às vezes, devagar, amoroso pra algumas coisas? O que que impediria Sérgio Moro de pegar o celular dele às 2 horas e 15, logo quando saiu a primeira notícia e fazer um Twitter falando, gente, eu não vou sair do governo, eu não fui demitido nem nada, isso são apenas especulações da grande mídia e por aí vai. Por favor, descartem essa ideia. Acabou. A bolsa não tinha tido problemas, pessoas não tinham dinheiro, pessoas não tinham ganhado tanto dinheiro também e a gente teria ficado sem essa ao longo do dia. Mas, por hoje, é isso daí. Tem mais coisa pra falar do Empiricus? Tem mais coisa, mas como vocês estão vendo, tem 41 minutos já e vocês vão ficar nervosos com a minha cara, vocês sempre reclamam que os vídeos são grandes, mas o que é que eu posso fazer? Eu não consigo explicar isso em 5 minutos, gente, me desculpem. Então, galera, fico por aqui hoje. Compartilhem o vídeo, contem para as pessoas quem é Empiricus e comece a olhar. Se vocês cavarem mais, vocês vão ver que vocês vão achar mais e mais coisas, mostrando como é interessante, né, essas ações, esses posicionamentos, e se lidar com o mercado que Empiricus vem tendo. Recomendo bastante que até que vocês assistam o primeiro filme do Wall Street, aquele antigão que era com Charlie Sheen e Michael Douglas. Aquele filme é sensacional. Então, espero ver vocês amanhã, né? Em breve é isso aí. Tamo juntos e valeu, galera.